Fala galerinha do YouTube! Estamos aqui na Praia de Itanguá. Hoje eu vou levar você pra conhecer a Praia de Itanguá aqui em Angra dos Reis, Rio de Janeiro. Beleza? Bora lá? Vem comigo? Vamos conhecer essa praia hoje. Praia de Itanguá. Falaríssimo, mas um forte abraço para o nosso amigo Ramírez. Ele que indicou pra nós aí essa... Deixou escrito lá nos comentários, né? Júlio, conhece a Praia de Itanguá. Você vai gostar, uma praia boa pra você conhecer com sua família, ó. Tem uma pequena trilhazinha aqui, ó. Vamos descer essa escadinha aqui agora até chegar na Praia de Itanguá ali, ó. Daqui já dá pra ver mais ou menos a areia. Não é tão longe. Vamos conhecer então a famosa Praia de Itanguá. Bora lá? Vem comigo! Estamos dando sequência ao nosso vídeo aqui, ó. Descendo essa pequena escadinha, ó. Essa escada aqui não é muito difícil descer, não. Bem pequenininha, bem curtinha. Dá pra você trazer o seu cule, as suas cadeiras, pra você curtir essa praia. Eu ouvi falar que ela é muito bonita, hein? Será que é? Vamos conhecer comigo? Bora lá! É, daqui já tá dando pra ver mais ou menos a cor da água. Uma água muito limpinha, muito boa. Vai valer a pena, hein? Olha só que maravilha, ó. Praia de Itanguá, Angra dos Reis, Rio de Janeiro. Show de bola! Olha que cor! Que mar lindo! Poucas pessoas... Show de bora! Enfim, chegamos na praia de Itanguá. É realmente uma praia bacana. Com poucas ondas, né? Você que tem criança, principalmente, ó. Vale a pena vir pra cá. Estou aqui dentro da água, tá vendo? Daqui a pouco teremos aí o pôr do sol. Uma praia gostosa. Mais uma que entra para o nosso roteiro de praias. Aqui em Angra dos Reis, Rio de Janeiro. Tá vendo? A cor da água, ó. Muito clarinha, muito limpinha. Show de bola! É uma praia também que é tranquila, né? Pra você que gosta, pra você que curte uma praia mais suave, com poucas pessoas, ainda mais agora que nós estamos ainda na pandemia, né? E pra aglomeração, aglomeração, é uma praia que vale a pena você vir pra cá. Pra você curtir, passar o dia. Como eu disse, lá na frente tem algumas coisas pra vender, né? Você que não gosta de comer nada na praia, dá pra você trazer o seu curry, sua sombrinha, e passar o dia aqui, ó. Praia de Tanguá, em Angra dos Reis. São várias praias, pertinho uma do lado da outra. Já passamos na Praia da Bica, Praia da Gruta, praia onde tem uma igrejinha ali atrás. E agora estamos aqui na Praia de Tanguá. Show! Forte abraço! Deus abençoe! Inscreva-se no canal, deixe seu like. Tamo juntos! É nóis!